Música Olá meus amorinhos, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo mais contraído pra poder a gente se conhecer melhor Na realidade pra vocês me conhecerem melhor Mas depois eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês concordam ou não, tá bom? Então hoje eu vim fazer, como vocês estão vendo aqui no título do vídeo Coisas que todo mundo ama menos eu Eu sou a diferentona mesmo, sabe? Então tem coisas que vocês vão ver que eu não amo e vocês vão ficar O que? Como assim sua louca? Bom, nesse coisas que todo mundo ama menos eu Eu vou fazer só de comida Só coisas de comida que todo mundo ama menos eu Só que se vocês gostarem do vídeo, se eu ver que tem muito gostei, muito comentário Eu faço a parte 2 desse vídeo sobre outros assuntos Série, filmes, coisas em si que eu não gosto Então vamos lá A primeira coisa que todo mundo ama menos eu pra poder chocar logo é Nutella Toda vez que eu falo que eu não gosto de Nutella Tem duas reações A pessoa surta, tipo, como assim você não gosta de Nutella? Ou a segunda reação, ah, eu também não gosto É gente, se abraça e é feliz Gente, eu não gosto de Nutella, eu já experimentei Nutella Eu não acho que coisa doce com salgada é bom Mas eu sei que pode ser bolo de Nutella Eu já comi bolo de Nutella, eu não gostei Eu já comi brigadeiro Gente, eu realmente não gostei Então Nutella e eu, nós não fazemos uma boa dupla Então não gosto de Nutella Uma coisa que todo mundo ama menos eu é Kit Kat É gente, eu não gosto Antes que vocês pensem, porque eu não tô gostando de chocolate Assim, eu sou uma pessoa completamente chocólatra Só que eu não gosto de Kit Kat Eu já experimentei Todo mundo endeusa o Kit Kat como se fosse o melhor chocolate E pra mim não é Pra mim, tá gente? Pra mim não A terceira coisa é o sushi Muitas pessoas, principalmente hoje em dia Gostam de sushi Vão em temaqueria e os meus amigos me convidam E me chamaram, meus amigos recentemente me chamaram Pra um festival E o que que eu vou fazer no festival de sushi? Fui pro festival com a minha prima e com a minha tia Pra comer batata querida Oi? Eu não experimentei tudo na temaqueria Mas as coisas que eu comi, gente Não desceu, não gostei Então sushi pra mim não é uma boa opção Se você quer ser meu amigo Você me leve pra comer o McDonald's e não o sushi Quarta coisa, gente, é açaí Todo mundo endeusa açaí Açaí com chocolate Açaí com granola Açaí com paçoca Açaí com amendoim Não odeio nenhum tipo de açaí Já experimentei duas vezes Porque as vezes a primeira impressão nem sempre é que conta Mas eu experimentei, gente Não gostei Não curti Achei com gosto de terra Ai, nem você já comeu terra? Já comi areia de praia Então senti o mesmo gosto que isso Então não rola Quinta coisa, gente, é morango Muita gente fala Ai, morango com chantilly Morango com chocolate Eu acho uma fruta linda Pra mim, acho que não existe fruta mais fotogênica do que morango Mas eu não gosto de morango, gente Eu já experimentei E só pra falar É, revisando Todas as comidas que eu tô falando É porque eu já experimentei e não gostei, tá? Não sou daquela louca Que eu também sou muito dessa Tipo, eu não gosto de uma coisa, mas nunca experimentei Só que nesse caso Eu já experimentei todas essas comidas e não gostei Próxima coisa, gente, que eu vou falar Vocês sentem um pouco aí Pra poder ninguém ficar É, meio assustada É, eu não tomo Coca-Cola Quem me conhece sabe que Faz uns dois anos que eu não Costumo tomar muito refrigerante Porque Perto de fazer 15 anos Eu falei Não, vou parar de tomar refrigerante E é, gente, eu parei O único refrigerante que eu tomo com gosto Hoje em dia é Itubaína Agora Coca-Cola Hoje em dia Eu tomo Se eu tiver com sede Guaraná É Fanta Não é uma coisa que, tipo assim Eu vou comprar Tipo, ah Vou tomar uma coisa Vou comprar o refrigerante Não, não é isso que vai acontecer Se tiver Itubaína Eu tomo Se tiver Fanta Eu tomo Guaraná Agora Coca-Cola Já tomei Já tomei muita Coca-Cola Mas hoje em dia Não me Não Eu não gosto de Coca-Cola Sabe? Só se você estiver morrendo de sede Pra mim tomar Coca-Cola Mas, tipo Eu não gosto de Coca-Cola, gente Então Não me matem Mas Eu gosto de Coca-Cola Gente Presunto É uma coisa que Todo mundo ama, gente Pelo menos todas as pessoas que eu conheço Amam e eu não amo Tipo, eu não gosto de presunto Quando minha mãe faz lasanha Ela faz a lasanha pros outros e pra mim Porque eu não como presunto de jeito nenhum Eu odeio presunto Uma comida que eu não gosto É pastel Mas Deixa eu me explicar Eu sempre comi pastel Só que Da última vez Que faz uns dois anos já Eu comi e passei mal Tipo, passei mal mesmo Me deu azia Eu me senti mal, sabe? E Nunca mais eu comi Fiquei com trauma Talvez daqui a algum tempo Eu coma de novo E Eu possa estar falando pra vocês Futuramente Que eu vou ter Eu comi pastel Mas hoje Não é uma coisa que eu como É um pastel, sabe? Então Pastel não Todo mundo fala que ama Subway E eu não vejo graça Ai, mas não é pra rir Vai comer Só que assim Não dá pra comer aquele lanche Parece que o pão Passou da validade Sinceramente Eu não gosto de salada Então Mas eu já tentei comer com almôndade Eu não gostei Eu achei um gosto, sabe? Eu não Se for pra comer no fast food Eu vou comer no fast food Que me faça me sentir culpada Depois que eu comi Mas o samba Ele é saudável Mas ao mesmo tempo Ele não é E fica nessa, entendeu? A única coisa que eu gosto do samba É o cookie O cookie do samba E é maravilhoso Agora o lanche Não Agora a última coisa E eu acho que é a que eu mais odeio Em todos E algumas pessoas gostam É milho Todo mundo fala que gosta de comer milho na praia Milho de lata Salada com milho Gente, eu não tenho milho Meu Deus do céu Esses dias a minha mãe fez uma torta Que tinha milho Eu abria a torta todinha E tirava os milhos, gente Isso porque ela pegou pouco Eu tinha colocado pouco Só que tipo assim Cada mordida eu achava milho E ai gente Eu odeio milho De todas as comidas que eu falei É a que eu mais odeio Então é isso, minhas amorinhas Eu espero que vocês tenham gostado Ou não, né? Podem ter me achado louca Diferentona, exclusiva Mas sério, gente Eu não gosto disso que eu falei Não é modinha Não é... Enfim Eu realmente não gosto das coisas que eu falei aqui pra vocês E eu quero que vocês me falem O que dessas coisas que eu falei Vocês também não gostam aqui nos comentários E se vocês quiserem me chamar de louca Fiquem à vontade Porque é entendível uma pessoa não gostar de Nutella, né? Então tudo bem Se vocês gostaram Não esquece de clicar em gostei Que como eu disse no começo do vídeo Se tiver muito gostei Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo E ai vocês vão saber outras coisas Tirando comida Que eu também não gosto Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo